E aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô trazendo a segunda parte do Battlefield Play 4 3 Dessa vez aqui eu tô jogando com o Enginer Não tô jogando não Com o Sniper Eu tô arrumando muita confusão com esse jogo aqui Porque o Battlefield 3, os comandos são bem diferentes Aí não tá dando muito certo Aqui não sei, mas tá muito diferente Ah mano, o cara é muito... Como foi o Kilo Assist? O cara era meu Olha, tá bem... A munição aqui Esse é o maior problema desse jogo Eu acho que tem pouca munição Nossa, eu tô matando demais Que isso Tô até com medo agora Era o Sniper que eu tava dando muito certo Ah, morri Mas... Eu espero que agora eu tô se jogando melhor Eu não pratiquei Eu simplesmente entrei no jogo aqui E fui jogar com o Enginer Eu só tenho esses dois Eu queria ter mais Mas não dá pra ter mais Olha, 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 olha Olha, olha, olha Morre, que arma Nossa, que arma sobe demais E ela não volta Tipo, ela sobe e fica ali em cima Parada, assim, ah, devloide Não deixa de passar Os caras tão nem indo Pra aí Deu nada Falei assim Vocês estão vendo aí Muitas pessoas iguais É porque é aquilo que eu falei Você só pode evoluir Se você gastar seu dinheiro Aí Não tem muitas coisas assim, não Vocês podem ver Que tem muito brasileiro Nesse jogo Porque eu acho que Não é querendo reclamar, não Mas eu acho que Porque brasileiro Não tem muito Esquece Um pra cada lado Bande Mago Não tem aquela Interação de time, não Não tem muita coisa Não tem muita coisa Não tem muita coisa Não tem muita coisa Isso nunca funcionava nos outros jogos Mas aqui Eu acho que funciona assim É o primeiro de jogar Essa arma minha aqui É a primeira Que a gente ganha Começa A gente ganha uma arma Essa caixa dura um dia É ae 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 Não sei quanto tempo eu vou gravar Eu espero que o som da minha voz esteja mais alto Porque eu acho que eu abaixei o som do jogo Mas eu acho que eu reiniciei o jogo Não sei se... Essa RPG aqui é boa Mas nada, ela é boa E ela cai muito Se eu atiro aqui Olha Eu vou gravar aqui Ele sai não Vou fazer uma fira aqui Eu acertei, mas eu não acertei Eu 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 acertei Nossa Eu morri Eu acerti Eu acertei Eu acertei Pode me chamar Eu acertei Obrigado.